Desafio Estação volta com uma rivalidade desde a base que eu vejo essa rivalidade que é muito acentuada entre futsal e futebol aí é os mais traíra me pergunta quem é o futsal o índio o índio super campeão quantos títulos sabe de cabeça e quem o outro que é do futsal não pode vir e eu tenho também sete títulos são protestados aí com relação a separação e coisa contra o futebol Rubens Cardoso e Dodô que estão são mais novos que nós já começa por aí o RG que você falsificou quando você começou a gente chegou contra o índio tava com muita pancada 73 o índio aí 75 o índio tá novinho eu tenho 74 eu tô 47 mas novinho é o Rubão 76 apesar do bigode embora o Dodô queira da lance que ele achou que ia ser o desfile de futebol é o que não é da Luciana Gimenez você quer me despregar valeu obrigado todo mundo futebol é o que sura aí lança 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 meninão todo bonito ele tá ele tá mais forte agora ele tá treinando mais agora 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 não falta uma vez o personal dele agora é o que acontece todo mundo sabe indião mas não é novidade nenhuma que os cara do salão do futebol era os habilidosos o campo era correria força chegar chega che aí agora hora que tem que aí nós deita em vocês irmão essa é a realidade ninguém você vai deitar no Rubão você vai ver aqui tá embaçado olha o gol o naipa olha o chefe deixa eu falar um negócio eu vou jogar eu vou falar coisa eu tô com desejo pelo Dodô eu vou falar a verdade agora agora isso não impede né indião de nós bater na cara dos trouxa porque cara você tava com todos os negócios eu vejo de futebol que deve estar jogando muito eu brinco o Rubão joga não ele tá tendo pelos toques ele tem aula ele tem aula com o Vinicius pô é o Vinicius paga metade só então vamos ver quem leva a melhor agora no futebol e se é o futebol ou se é o futsal valendo pokémon tchau parece aqueles cara e ele não gosta disso hein antes do jogo reúne vamos lá é isso aí vem cá que pode ver qualquer lado que a gente jogar cara ele menos do índio jogando ali e aí e aí a começar a começar o mandando falando quem manda futsal não é o futsal aí ó o Ribellino é Neymar é Robinho jogou bola não o Ribellino jogou bola não o Ribellino jogou no campo não isso garoto e aí não 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 aqui rodadinho pô o que que é isso o jogo aí ó o que que ele falou que não fazia de primeiro hein mete que posicionamento eu eu oi 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 a 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 Aí, olha! Aí, olha! Toma lá! O Indy é muito estranho Que isso? Que louco? Correram para trás para marcar Estão indo lá na linha agora Que troca linda Olha! Ai, ai, ai! Não está bem Pegou, pegou Estou bem alongado Estou bem alongado Chupa! É a segunda que ele gosta Tá bom Olha aí Tira o peitinho dele Vai Tirista A chama A chama A chama é um pote de ouro Os caras não deixaram eu aquecer Não deixaram eu alongar Eu fiz uma viagem de 380 km Os caras já me colocaram direto Pelo jeito põe a perna Caralho Caralho Ah! Tociu, né? Aí, olha! O anelio bateu errado Seguraram ele ali Puxaram ele Calma aí, calma aí Tira assim, porra Tá ruim, tio? Vamos tirar isso aí Opa! A gente tá com muita coisa nas galas Coisa, cara Vai bomba aqui na faixa de Gaza Quer jogar futebol ali no Maracanã Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Ah, aqui Não, não, não Eu falei pro ruído da Putina Olha aí que ele não consegue chegar Ele não consegue chegar Segunda bola Vixe Calma 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 Pegou 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 Ah, não Tô ouvindo futebol Aí Vem Joga na cabeça Tô ouvindo Saiu Saiu Lindo É futebol, irmão Tu 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 Devagarinho Aí, ó Como é que quer Que ele olhe pra trás Que ele corra pra trás Nunca fez isso a vida inteira Sempre marquei muito Tripolando Chegamos Ai Perteu Você viu Você viu Que ele quis sair antes Aí não deu Boa bola, Rubão Eu não posso fazer melhor que isso, Rubão Eu não posso fazer melhor que isso, Rubão Eu não posso fazer melhor que isso, Rubão Olha o valendo aí Beleza Aí ó, fica brigando com ele Tá brigando com ele, tá vendo? Tá vendo? Quer fazer amigo? Vai no Facebook, irmão Não pode dar moral pra ele Passou de primeira Vira a bola Vai Bora! Acho que a gente revelou na bola, hein? Corre antes, eu falei pra você, garoto Vai lá, papai Vai, Ale Vai, Ale Vai, Ale Tá milanesa ali, tudo milanesa Milanesa, velho Toma, hein, Ale Aí pra você A segunda, a segunda Quem gosta É eu que gosto É eu que gosto É eu que gosto Já foi já Ê Fazer amigo, vai no Instagram Faz uns 10 anos que eu não aguento a segunda Estamos falando de outra coisa, não tem nada a ver com o futebol Ele virou 13x8 Estava falando com o meu colega aqui O Indião Nós estamos dois back Pra reverter agora Só com o uso do goleiro linha Não dá estratégia, né? Vamos... Calma que agora vai mudar Ai, Dudu! Ai, Dudu! Ai, Dudu! Ai, Dudu! Ai, Dudu! Iiii! Ai, Dudu! Vai, ai, oh! Ai, oh! Meu Deus! Eu não posso fazer melhor que isso É Belo! Bello! Bello! Bello pra você, Jango Naukuda! Eu vou sacar, só avisando vocês dois Nós somos bonzinhos até a página 2 A varinha está mais fundo ali, não tá? Você não acha que está mais fundo ali? Ele não quer parar, pergunte se ele não quer parar Eu achei arriscado esse golpe Toma aí, com a mão Vem, vem, vem Vai pegar? Bora, para! Peguei, peguei Calma, calma Calma, calma Calma É o último, hein? A intenção foi ótima Se passa, eu tenho um si, sabe? Se passa 17 a 10 Se você for ver a arte Se você for ver a movimentação A mobilidade A gente deveria estar ganhando o jogo Mas Saques venenosos Bolas de primeira e segunda Ele ganhou em primeira, cara A primeira bola foi ele em primeira Vamos jogar Agora é a hora da virada Olha aí, olha Olha aí, olha aí Olha aí, olha aí Vai, vai, vai Boa! Vai, tira em cima E, e Pegou! 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 Tem que dar vida Tem que dar vida Tem que dar vida Tem que dar vida Olha, ele está chegando nas bolas O placar parcial Tira a bola da família Olha, tampa aqui para você vai apanhar em casa Aqui Placar parcial Dezoito a dez Por futebol Ubers Cardoso Qual futebol? E Dodô Qual futebol? Esse aqui De lancinho De campo Futebol de campo Futsal Eu e o índio Coitado do índio Coitado do índio Nem quando os portugueses Nego velho Nego velho Está cansado Nem quando os portugueses chegaram no Brasil E eu... Coitado Fala aí de alguma coisa Não lembra quando os escravos negão trabalham tanto Olha Está inchado Só botou a inchada para tirarem aqui Está sentindo agora? Cara Eu vou É Já deixar o A revanche aqui Como desafio publicamente Porque eu acho que eles usaram de maldade Aqui ó Davi Otônico Fontoura para mendigo Homem é maldoso no saque E esse aqui só deu de segunda Mentira Pokémon Está gravado Está gravado É só isso Você viu mais um desafio e estação Dessa vez foi futebol de campo contra futsal Mas você pode deixar aqui a sugestão de que desafio que você quer que eu participe Qual você quer que eu ganhe afinal de contas É E se você gosta mais do futebol de campo Ou do futsal Põe aqui o Instagram da rapaziada O Mês Cardoso, o Indião e o Dodô O meu não precisa pôr Porque eu vou ser criticado Responde aquela pergunta Qual? O pessoal do futsal O pessoal do futsal Que foi pro campo E o pessoal do campo Que foi futsal Qual que é a real? Quem foi do futsal Futebol de campo Se consagrou E ao contrário Teve esse movimento Passou fome Passou fome Passou fome Valeu pessoal Deixa o like Compartilha Segue nós Desafio Estação Tchau 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 Tchau